Vamos lá, continuar, mais cutscenes tops, o cutscene está muito bom. Uma lição pelo atrevimento, na torre de homenagem. O cara matou até o arroz, quer dizer... Massacre do Norte. Destruíram aldeias e plantações. Massacre foi tanto que nem o arroz fugiu. Dizem que 100 mil pessoas foram mortas. Com eficiência cruel, Guilherme, o conquistador, garantiu a obediência em seu reino. Mas por pouco tempo, seus próprios filhos espalhariam o caos. Aí, filho. Tomada. Quando Guilherme, o conquistador, morreu em 1087, seu filho preferido o sucedeu. Rei Guilherme II, conhecido como Guilherme ou Ruivo. Imagina você ser um cara, num período que você ganha sobrenome de acordo com seus feitos, e seu feito é ser Ruivo. Incrível, cara. Durante uma caçada, o rei foi morto. Top. O irmão mais novo de Guilherme assumiu como rei Henrique I. Mas havia um problema. O irmão mais velho de Henrique, Roberto, duque da Normandia, estava em uma cruzada. Ao retornar, ficou furioso, pois Henrique roubara seu trono. Arquitetura top. Saindo da Normandia, Roberto tentou invadir a Inglaterra para reivindicar a coroa do irmão. Mas ele fracassou. E voltou para casa. Como todas as cruzadas praticamente. Em retaliação, Henrique atacou de volta. No caminho inverso de 1066, ele atravessou o canal invadindo a Normandia, tentando enfraquecer o governo de seu irmão Roberto. Seu primeiro alvo foi Bahia. Bahia. O cara está com a Bahia, mano. Essa rica e esplêndida cidade era uma das joias da Normandia. Henrique começaria a campanha espalhando suas ruas pela cidade. Foi muito legal o babu de ter a foto e os soldados do jogo andando na cidade, tá ligado? É muito foda isso. Bahia estava flash a sentir a ira do exército inglês. Na verdade, um vídeo, né? Uma foto, né? O Henrique I chegou a Bahia com toda a força do seu exército, com a intenção de tomar o que ele acreditava ser dele. Na disputa fraternal pela Normandia, o rei Henrique I partiu para fazer de Bahia um exemplo. Era uma cidade ainda leal a seu irmão, o Duque Roberto. Os arqueiros de Henrique se posicionaram em terreno alto, fora da cidade, e sofreram ataque imediato da patrulha da cavalaria de Roberto. E a patrulha de cavalaria se jogou nos espinhos. Após a implantação das estacas, os arqueiros de Henrique ficaram bem protegidos contra ataques de cavalaria. Eles derrotaram a primeira patrulha. Top 10 patrulhas geniais da humanidade. Top 10 patrulhas geniais da humanidade. Top 10 patrulhas geniais da humanidade. Os reforços da superfície. Reforços da superfície. Reforços da superfície. Tchau, calma aí, não consigo ler tudo na minha tela ao meu tempo, né velho? Ah, já fiz o grupo já, relaxa. Do que está na tiradeira. Estranho. Muito bom. Themen Boran, The Gaby. the Gaby! The Gaby's power! Make sure the Gaby's power left. سulentamente? Mercklands talvez, né? A Michigan Bot? A Michigan Bot! The Gaby! The Gaby's power! The Gaby's power! The Gaby! The Gaby! The Gaby! The Gaby! The Gaby! Azilla's power! The Gaby! The Gaby! The Gaby! The Gaby! A Michigan Bot! Eu só queria que desse pra deixar os espinhos no chão direto, pra ter que desmontar isso toda hora. Eu acho que tem uma fortaleza do outro lado aqui, não tem como construir porque eu tenho madeira. Eu acho que tem uns reforços que eu não esqueci, ah não, só tem na militar, foda-se. Os ingleses se aproximaram do país e viram que suas imponentes muralhas de pedra não poderiam ser violadas apenas pelas mãos dos homens. Henrique precisaria de equipamento de cerco e um local defensável para construir. Henrique precisaria de equipamento de pedra não poderiam ser violadas apenas pelas mãos dos espinhos. Henrique precisaria de equipamento de cadailo da terra e mais um sai antes dos homens. Henrique precisaria de equipamento de equipamento deações de equipamento de equipamento de equipamento de equipamento de equipamento de equipamento. O traga é hospital! O traga é湯ada... Tava nao! Abo o caixa! Ava o caixa! Euvo o caixa! Ava, o caixa tem! Ava, o caixa! Ava, o traga é planilante! Ava, o caixa é local! Ava, o caixa éarna! Ava... Um som das flores de doente! Todos eles estão na sua cabeça! Um som das flores de doente! Um som das flores de doente! Um som das flores de doente! Vamos lá para o outro lado... Quanto a nós temos? Uma ponta. A França? Onde vai ficar a França? É um padrão, né? A França, só histórias felizes. Aí não, né? Aí não, você tá brincando. Você tá pedindo pra tomar, né? Vou passar aqui, passa, 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 passa. Batedores, pode passar pra cá também. Esquece o cara da muraleira. Eu vou ficar brigando com isso, eu não vou atacar agora. Eita com bora! Bota, 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 bota! Fato 2 não vai para forrar. Eu ia brigar aqui, meu amigo! Preciso você ir aqui. Isso, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Os caras só puxar agra aqui, né, velho Espera aí carregar a habilidade, ou não Os dos espíritos, os cavalos ali, velho Tem tempo de pôr o cavalo, pode passar Armadura pra todo mundo Muito legal Muito legal Henrique requisitou os serviços de um ferreiro para avigorar o esforço de circo Está no meio das ações aqui, acho que é uma ferraria Só um segundo Quer pedra? Deve ser Não, é, de fato é uma pedra, mas não é uma pedra que se coletar Uma caravana aqui, velho Sim, senhor Onde está o ferreiro? Aperta o ferro da ferroira Usa um sombre que erra Epa que? Os caras do cavalo 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 O que está acontecendo? É bom! Ah, não, Lobo! Não, Lobo! Não, Lobo! De novo, não! Está demorando, né? Eu passei a tacar por um Lobo. Com o ferreiro à disposição, a infantaria de Henrique logo estaria pronta para construir equipamentos de Dio. E abee! Abee! Eita como! Volta, 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 volta! Abee! Tem um arsenal que tem armazenado, tecnologia para melhorar você ainda não dá de boa avocância e armas de cerco O que eu acho que é? Abee! Eu estou só porque roubei o morinho e os caras ficam de história? Muito bom, pode pegar mais ouro aqui. Eu precisava de pedra, mas eu não estou achando do mapa. O que é que ele está a fazer? Ei, ele está a fazer! O que é que ele está a fazer? Era para ter 9 aqui, não? 3, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é certo, é porque... 9, 7, 8. Talvez seja louco Sim, senhor? Onde está o Harla? 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 Sim, senhor? Armas de cerco projetadas para abrir muralhas de fortalezas Sim! Você precisa fazer a infantaria Bem lembrado, narradora Essa é o Timbra Você trabalha Cada Timbra perde Deixe-me Deixe-me para o Teos Deixe-me para o Teos E você trabalha, hein? Sim, senhor? Onde está o Harla? Sim, senhor? Para o Red eles sabem Deixe-me 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 Nossa, imagina isso aqui só com a Ariat, velho Puta, vai ser difícil isso aqui, hein? Está com 14 homenagens só com a Ariat, foi de Fijá Imagina a cidade inteira, murada Deixe-me Agora que vai estar todo o Brasil me esperando do outro lado Quer dizer, toda a França Aumento Aumento a armadura contra a Longo Alcântico de 2 unidades Mas não seja de cerco mais um Vai ser útil Fazemos lancer aqui que é mais barato O máximo que eu consegui O máximo que eu consegui Fazemos lancer aqui E você trabalha, hein? Fazemos lancer aqui que é mais barato Aqui E deu limite, então Deixe-me para a armadura Fuse-te-se Sim, senhor? Onde está lá? Ok Se ajude-me para o Diárdão Uma perda ��분ão Uma perda Decidada É só colocar as unhas estão machucadas para cuidar do... ... dessas armas de circo. Seria bom colocar... Nossa, cabe 16 no Ariadne, mas na torre de circo cabe só isso. Não desistiria. E agora suas forças se preparavam para um ataque do exército de Roberto. Minhas forças se preparavam? Polícia! Polícia! Mas minhas forças não estão preparadas. Ele se bloqueou para andar. Ele foi um raro. ihm vamos alas, se você quitar. Coelho! Deixe! E? Você deve levar por todos os dias. Vamos lá! 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 Seifo do Seifo do Seifo. Caraca, como é que está? Meu Deus, olha o trânsito. Olha o trânsito. Chega no meu marido. Seria bom a gente fazer uma outra torre de cerco também. Uma outra torre de cerco que a gente consegue atacar a muralha deles com mais força. Uma outra torre de cerco que a gente consegue atacar a muralha deles com mais força. Enquanto isso é o que ele segura aí, está de boa. É realmente com vontade de não ter pedra onde eu estou aqui. E eu fico com defesa. Sem fazer defesa é difícil. Parece que as duas, zoadas aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí quebra aqui, quebra aqui, vocês avançam pra cá. Pode vir até aqui e atacar os caras aqui, ó. Deixa eu tirar essa toa de jogo deles aqui. Vamos fazer quebrar aqui, ó. As muralhas de Baie caíram e os homens de Henrique invadiram a cidade. A guarnição de Roberto fez uma última tentativa de defender Baie, mas Henrique não teria piedade em derrubá-los e queimar a cidade deles. Nossa, é uma pousada da torre de circuito. Eu consigo desembarcar os malucos. Não é melhor de cima, mas você não tem que subir tudo em baixo. Você espera aqui, né? Vai você pra bater aqui, infeliz. E aí, ó, 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 ó. É só aquele que é pra atacar ali, ó. É só aquele que é pra atacar ali, ó. Fala! Não passa, hein. Mas por não, tem que subir pelo bicho do castigo. Ah, eu não posso conseguir mais. Tem que subir na base essas coisas que eu consegui. Bua! Não dá pra subir pelo desastrosso, que fica muito legal. Estrela! Vem! Não pode descarregar todo mundo aí agora Esse Arya está realmente me chutando Larga essa merda Desecupera a vida também Faltaria nesse acabamento aqui A gente não pode descarregar o que é? A gente não pode descarregar o que é? Opa! 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 A prova que é! Opa! A ferrou! É! Garou! Envie! A ferrou! Galwigan! Fiaci! Quem está lá meu primeiro ponto E umpardor até até a tarde Yup! A Disney fez coisas Em algumasagens, repente 130 Chega mais perto, vai para aqui. Volta aqui, se fosse sozinho. Gente, não brigamos com o Pelo, não é? Qual a primeira vez que eu quero brigar com o Kasa? Tive que fazer mais um arido só pra cumprir a missão. Pra gente pegar algum reforço ali nisso. É, parece legal a mecânica deles. Talvez eu brinco com eles hoje lá. Tem quanto eu realmente estava conseguindo jogar com a Russa. Trator de homenagem na frente. Sim, é bem diferente, velho. Vamos pegar os ariates para brigar neles e esconde-a-se com o saio. Com o poder dos ariates, o exército inglês podia abrir as poderosas muralhas de Bahia. A gente já rompeu as muralhas. Vamos lá, vamos se guarnecer neles aqui que a gente vai destruir agora com a urinagem. Agora a gente quase não toma dano de flecha. Pode vir aqui, depois pra cá. Pode vir aqui, depois pra cá. E você ganha ouro de 100% de acordo com as áreas que estão em volta. É muito bom. O teclado original está dando dano fudido não. Os ariates. Um ariate vai de saco. Estrebolla! Sperty! Curte! Ctime! 저 Francisco! Sperty! Sil cumpliu! Karu Wigan! Tá bom que ele tá focando nos meus arqueiros Vem que a cura vai segurar aqui, mas Ué, palácio vermelho, mano, era 4, os caras estão na era 4, tá funk, velho Como assim os caras estão na era 4, velho Resgate o 1984 por causa de uma roda Ele vai pegar escape ainda lá Não, não, não. Sai, velho. É que a RTS é um negócio muito doido pra quem tem que ter que jogar, velho. Aquele ali deve ser o último grupo de defensores, né? Até construções foi tudo, aparentemente. Agora tem essa aqui, Notre Dame. Maravilha. Tá lá. Não, não, não. Não, não, não. 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 Ok. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.